Estamos de volta e voltamos a falar sobre a Copa Libertadores de Futebol Feminino e quem está aqui no nosso estúdio, com todo prazer, a gente recebe é Romero Suna, presidente e diretor da Comissão de Futebol Feminino da Comembol. Muito obrigada pela sua presença aqui. Primeiro, obrigada, né? O agradecido sou eu. Espero que o meu espanhol chegue ao ouvido de todos. É um prazer vir a seus estúdios, a sua canal de televisão e, sobre todo, poder falar para sua audiência. A gente que diz que é um prazer ter a Libertadores aqui em São José dos Campos e eu gostaria de perguntar para você, como começou no domingo, qual que é um balanço que você pode fazer para a gente até agora, até o momento? Bueno, la iniciativa de venir a São José dos Campos, em honor a la verdad, parte del secretario de Portos de la Prefectura, quien tomou contacto con un representante nuestro en Brasil, que es el señor Hildo Nejar, que es vicepresidente de la Federación de Fútbol de São Paulo. Miembro de Cogmebol de muitos anos. Então, ele fala comigo, me plantea a iniciativa e, a partir de aí, muito papo, até chegar... Muitas conversas, até acertar. Até chegar ao domingo 13, que arrancou a Copa Libertadores. O de São José dos Campos é outro hecho extraordinário, que até agora é uma matéria pendente que estamos reclamando. Debiu haberse... Cambiamos o formato a partir do presente ano, e tínhamos o compromisso de participar de Japón e de México, porque, históricamente, a Copa se venía jogando com 10 países, os 10 países sudamericanos. Pero para darle un maior marketing publicitario internacional, decidimos invitar a México e Japón con o mesmo formato de la Copa América de Cogmebol. Pero, conocemos os problemas que teve Japón, não participou na Copa América por questão do tsunami. México teve uns problemas internos, domésticos, com CACAF. Então, tivemos que postergar para o 2002 esta iniciativa. Então, nos quedaram dois espaços. Ou jogar com o formato de 10, ou buscar reemplazos para... E daí é que vem a iniciativa de invitar a São José dos Campos e ao mesmo duque de Caxias. É o terceiro ano da Copa Libertadores de América Feminina. Nas três edições, elas foram em Brasil. Santos, Barueri e agora, cá, São José dos Campos. Sim, isso eu explico depois, não? Por que as três edições e por que o Brasil? Explicava que o nosso interesse de incorporar a São José dos Campos na Copa Libertadores Feminina, mais além de dar-lhe a possibilidade a um equipe brasileiro que possa jogar a esse nível de competição, nosso deseo era incorporar ao público, criar uma motivação, um entusiasmo local para que venha acompanhar, dar-lhe o marco humano. É, porque aqui a gente tem bastante torcedores para o futebol masculino e agora para o feminino também, né? Esse foi, diríamos, o propósito e a filosofia de pedir ao equipe local que participe. O senhor é da Bolívia, né? Boliviano. Qual é a participação do futebol feminino na Bolívia, no Peru, no Chile, nos outros países? Agora, vou explicar por que quase sempre venimos ao Brasil. Primeiro, porque há mulheres hermosas. Segundo, porque em Brasil a cultura do deporte é diferente da dos outros países. Aqui a mulher no Brasil tem espaço em todas as atividades. Não é estranhar ver uma mulher pilotando um avião, manejando um táxi. A aceitação brasileira até para o futebol é melhor, né? É melhor. Não acontece o mesmo com outros países de Sudamérica, onde em Argentina, Uruguai, Paraguai, particularmente, até as mulheres são machistas. Consideram que o deporte do futebol é um deporte de força, de força, de força, de violência, e, por tanto, a mulher não deve participar. Meio se escandalizam em Argentina, em Uruguai, quando se fala de futebol feminino. Então, estamos derribando conceitos culturales, e onde melhor que nos han acogido sempre é no Brasil. E le dou uma nota primicial. Mañana me estou trasladando a São Paulo para suscribir um acordo com a prefeitura de Paraná, Curitiba, para jogar, no mês de enero, um campeonato de futebol feminino a nível categoria sub-20, que vai ser classificatório para o mundial dessa categoria da FIFA. Muito bom. A gente sabe que a gente tem pouco tempo aqui, mas eu gostaria de convidar a todos vocês, torcedores da Águia, ou até mesmo do Burrão, quem traz para a primeira camisa, a comparecer no Martins Pereira hoje, às 3h45 da tarde. No nosso Twitter e no nosso Facebook também vão estar todas as informações. E a gente agradece muito a sua presença aqui, Romero, que realmente essa parceria com o São José dos Campos, com a Secretaria de Esportes, possa trazer muitos benefícios para a cidade e para o futebol feminino também. Há um retorno que quero remarcar e o faço sempre. Muitas vezes se pode dizer por que deve haver um apoio econômico local à organização do torneio. Mas se nós pudéssemos, e vocês sabem muito bem, quanto vale o minuto de televisão, se tivéssemos que colocar todo esse tempo que se dedica ao futebol, trasladándolo a São José dos Campos, a todo o âmbito brasileiro e mais além do Brasil, isso não teria nenhum... Não haveria uma quantidade suficiente de dinheiro com que pagar. Nuestra gratitud a la prefectura, nossa gratitud a la autoridade del fútbol, a la Federación de São Paulo, que possibilitou o trámite, e a ustedes que nos dão sua acogida e através suyo a invitar o público que venga ao estadio. Nós que agradecemos muito. É um prazer. A gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com informações dos Jogos Abertos do Interior.